Você tem água na sua casa, tem alimento para você comer, tem uma roupa que você veja, então tem muita coisa, né? Tem água quente. Tem água quente. Tem água quente. Não tem uma escada para você subir, né? Então, assim, é um processo de conquista, de auto-conquista. Então, às vezes eu vejo simplesmente você fazer uma atividade física, muda o seu estado. Então, se você está sentindo um pouco triste, vai suar um pouco, vai se mexer, vai andar de bicicleta, vai bater perna, faz alguma coisa. Entra a dopamina na hora, a endofina. Então, muda, você muda o estado, é impressionante isso. Uma vez eu estava lá em Lisboa, estava me sentindo assim meio cansado, né? Estava lá perto do maior que tem uma escadaria, botei um tênis, fiquei subindo e descei nessa escadaria, comecei a suar. Nossa, mudou, mudou. É questão de minutos, você transita de um estado para o outro.